Olá, eu sou a Luciana Duarte, sou Regional Manager do Camosun College. O Camosun College fica localizado em Victoria, que é a capital da Colômbia Britânica, na costa oeste do Canadá. Nós temos mais de 20 mil alunos no campus hoje e são divididos em dois espaços. É no centro de Victoria e um que fica a 25 minutos aí do centro. Os alunos têm acesso ao transporte gratuito em Victoria. O College conta com mais de 160 programas nas áreas de Business, Ciência e Tecnologia, Engenharias e Esportes. O foco do Camosun College é a experiência profissional. Então a gente trabalha junto com os professores, eles já estão alinhados com o mercado de trabalho e o nosso foco é o estágio mesmo para que esses alunos saiam preparados já para começar a trabalhar e tendo mesmo a experiência incluída no programa. E muitos dos nossos alunos começam a trabalhar já nas empresas da região. Até porque Victoria é uma região que tem uma empregabilidade alta hoje no Canadá. 50% de todas as vagas de co-op da província da Colômbia Britânica são preenchidos pelos alunos do Camosun College. Então realmente eles já se inserem nesse mercado de trabalho. Em alguns cursos é opcional, em outros obrigatório. O Camosun College é um college público. Então todos os cursos oferecidos para estudantes internacionais são elegíveis ao PGWP. Ou seja, o estudante vai fazer o curso com a gente e depois pode aplicar para essa extensão do visto para ficar de 1 até 3 anos no Canadá. Se você ficou interessado em saber mais sobre os programas do Camosun College, entre em contato com a ON Education, nossos representantes oficiais no Brasil, que irão te ajudar com todo o processo de admissão, documentação e saber mais informações sobre os cursos. Tchau!